Salve, salve família, beleza? Como é que vocês estão, cara? Então, notícias boas, me traz notícias boas hoje. O vídeo vai ser bem mais curto, né? Mas, enfim, sobre a GamerCraft. A gente, né, normal, tá jogando ainda. Eu fiz um saque agora, até vou abrir minha carteira aqui pra vocês verem. Quer ver, ó, eu fiz um saque aqui. Cadê o saque? O saque nem tá mais aqui, mano. Como assim, velho? Enfim, galera, eu fiz um saque aqui, ó. O saque tá aqui, ó. E ele já foi entregue. E ele realmente foi entregue, tá? E esse saque eu fiz no dia 2 de julho. Hoje é dia 3 e eu recebi hoje, durante o dia, tá? Recebi no meio da tarde, assim. Tá? Tô fazendo vídeo agora que foi a hora que eu tive um tempo, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu recebi não só esse que eu fiz agora, mas eu recebi os atrasados, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Pois é, galera. Bom, vocês estão vendo na tela aí, né? Esse aí é um print da tela do meu celular dos Pix que eu recebi. Eu recebi, acho que foram 11, tá? 11 pagamentos. Que estavam atrasados. E mais um de agora. Que vocês acabaram de ver. Tá certo? Então, cara. Pra quem não viu o vídeo anterior, né? Eu assinei a plataforma. Eu sou assinante da GamerCraft. E realmente, você é assinante, pelo menos, até agora eu recebi no dia seguinte. E todos os meus atrasados foram pagos. Então, pra quem é assinante, pô, a GamerCraft tá excelente. Excelente. Tá muito bom. Beleza? E aqui, no vídeo anterior, eu também explico sobre o sidepot, né? Qual que é a questão de você ganhar um pouco mais dentro dos jogos. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Esse vídeo foi só pra provar mesmo que a GamerCraft está pagando. Funcionou. Beleza? Então, tá da hora. Tá show de bola. Beleza? Então, é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. Vocês estejam empolgados. Quem não assinou e pensa em assinar. Pô, vou te falar que só por essa vantagem, né? Porque agora, com 20 dólares, você já pode fazer o saque. Se você não é assinante, você tem que juntar 40, fora a demora do saque cair. Agora, você junta só 20 e pede pelo Pix, tá? Pelo Pix. Pedi pelo Pix. E no dia seguinte, já caiu. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham ficado tão animados quanto eu. Tá? Deixa um like, se inscreve no canal. E é nóis. Bora fazer dinheiro. Tamo junto.